Olá, meus amiguinhos, quem tá falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, Bob Esponja, do... E hoje, meus amiguinhos, vamos dar a sequência da nossa série dos Criminauts. Vocês se lembram aí que a gente fez aqui o primeiro piso da fase do hospital, então vamos subir agora. Também gostaria de agradecer ao inscrito... Tem um inscrito agora, não me lembro o nome dele, que é esse que dá pra tocar o avatar, deve até fazer o Bob Esponja, mas eu ainda não tive tempo de dar uma olhada nisso, então muito obrigado. Vamos ver o que o palhaço tem. Ajude-me a rir de novo. Vamos botar aqui, brincalhão. Brincalhão aí! O melhor remédio. Beleza, agora vamos dar uma olhada nisso daqui, o que é isso? Não, isso aqui não é nada de interessante. Vamos subir. Beleza. O que é que está havendo aqui? Vamos ver o que ela tem. Pare o ataque cardíaco. Como é que eu vou parar o ataque cardíaco? Opa! Remédio! Aqui? Isso? É isso? Ah! Que beleza! Não, eu ajudei outro! É isso mesmo que eu vi? Eu ajudei... Eu ajudei isso daqui e ajudei o outro também? Bom trabalho, níveis desbancados. Vai até Lili. Oi, Lili! Ganhei uma estrela, super estrela, fã do Lástica, do Gary. Tome essa estrela. O que é isso? Ah! Que doideira! Ai, não fique triste que eu vou lhe salvar, minha irmãzinha. Ah! Olha o mapa do jogo. Tem bastante coisa para fazer aqui, meus amiguinhos. Beleza? Vamos voltar para o hospital. Vamos ver se tem alguma coisa para fazer no hospital aqui ainda. Aí, o que está rolando aí, jovens? Não. O que está rolando, jovens? Capsete. Não tem nada aqui. Vamos subir. Cegônia. Esqueceu o que eu queria levar. Depois a gente faz da outra ali. Vamos fazer esse daqui. O objeto. Um bebê. Aqui, com acento. Claro, eu só botei para ver se vocês estavam espertos. Aqui, ó. Isso! Pode levar, leva ela. Cegônia, leva ela. Que legal. Tá, agora vamos ver o que você estava levando. Uma paramédica. Deixa eu ir para trás o que estava levando para o paciente do transplante. Vamos botar aqui, então, um coração. Coração órgão humano. Isso? É isso! Dá um caramba! Dá um caramba! Não! Ai, moça, eu queria dar uma volta. Eu queria dar um rolê. Isso aí, meus amiguinhos. Nosso level aqui no hospital já está pronto. Vamos entrar no museu! Galeria vírgula, bem-vindo. Ok? Com licença que eu cheguei. Vamos ver quem já precisa de ajuda. Todos eles precisam de ajuda. Um desses artefatos é uma fronde. Ajude-me a descobrir qual. Esse, né, minha senhora? Como é que eu vou ajudar ela a descobrir que esse aqui é a fralde? Bom, vamos ver outro. Necessito algo para conectar esses ossos todos. Cola, minha querida, cola. Ó, cola. Cola. Vem aí se deu. Deu? É isso aí, minha amiga. Vamos ver se essa tia ainda ali continua. A tia continua ainda. Então, vamos ver. Vamos dar para ela uma leite. Isso. Ai, que burro. Dá zero para ele. Ai, 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 ai. Lupa. Ai, ai. Ajude-me a passar pelo guarda e pela câmera de segurança para eu pegar meu diamante de volta. Carro que não. Tu acha que eu vou te ajudar? Ô, senhorita. Ele está tentando roubar. Não dá pra fazer nada? Então tá. O que que vai ter aqui? O que que você está triste, minha amiga? Ela parece solitária nessa pintura. Vamos botar um príncipe para ela. Prín... Opa. Ô. Príncipe. Aê. Solidão da natureza morta. Vamos subir. O que que você precisa? Termine minha exposição. Colombo. Encerrar com. Isso. Ah. Eu estou muito inteligente hoje, hein? Vai dizer. Vai dizer. Termine minha exposição. Pirâmide. 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 Egito. Aê. E o senhor? Que é você? Benjamin Franklin. A chuva, então? Não sei. Uma chuva. É uma chuva? Aê. E você, senhor? Termine minha exposição. George Washington. Toma, senhor. Ah, tá. Beleza. Vamos fazer essa missãozinha aqui para terminar o vídeo. Então vamos lá. Ajuda o Max a oferecer arte que agradará aos patouros do museu. Beleza. Então vamos fazer isso aqui para terminar o vídeo. E vamos lá. Aê. Botei uma árvore. Deu certo. Todo mundo chegou. O queixo patrônico gostaria de ver. Coloque na moldura. Medusa. Um rapaz. Aê. Beleza. E por último. Não é o último ainda. Tá. Um fantasma. Um castelo. 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 Aqui, ó. Isso. Não. 2.000 anos depois. Um guri. Deu certo. Não. Tá. Não deu certo. No next step. Aê. Um fantasma. Beleza. Senhora Noel. Isso. Papai Noel. Aê. Pegaram a nossa estrela. Aê. Estamos com 4 starites. Isso aí, meus amiguinhos. Terminamos então a parte do hospital. E também agora a parte do museu. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like no gostei. Se você gostou mais vezes, esquece de deixar o nosso favorito. Se você gostou, não está inscrito no canal, inscreva-se. Isso aí. Abraço para todos vocês. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.